Não tem nada não, bué Viado É, eu vou mandar o Pix depois pra vocês verem Tá por sério, doido? Papo de visão Inimigo morto O que seria um papo que você me deve? Nossa, eu não te devo nada? Ué, o cara é caloteiro esse cara Ué, ué, ué Já te é, você nem que me deve nada O Felipinho vai entrar no ar Não, na verdade, isso aqui é C C sem parar E aí, o jogo de hoje, hein? Eu e o irmão, ó Parece eu jogando foot na má fase O jogo começava quatro horas, né? E eu três horas, já senti na bola do Neymar entrando Caralho, o primota fez agora Vai, come, come, vai, 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 vai Vem atrás aqui Bora, gente, corre, você desgraça Um inimigo resta Chegou mais um Muita no bomb Calma, calma, estou ganhando Estou ganhando, estou ganhando Eu tenho que me desculpa Nossa Não, não é sério, velho Eu estou tentando pensar aqui O Kony falando Hã? Ovo afel Mãe, eu vou começar a dar uma bicuda nessa geladeira pra fechar Tá muito cheia Porque eu estou encostando ela aí, aí ela abre Não é possível, toda hora eu estou deixando a geladeira aberta Eu não estou deixando aberta não Vamos ver Você é filho único? Um inimigo restaço Falou pra virar Realmente Vira, vira Mas quem falou pra virar? Por que vocês vão virar ele? Você que falou pra virar, irmão Eu falei pra virar? Meu Deus, você tá louco 30 segundos mais Pronta Reloadando Right here Bike Planet Ah, mano, tem umas seis de costas, velho Que cara doente Voltou pro DD, mas não vai vir em costas Tem, tem smoke e CT Tem DD Oito em atrás dele Oito em atrás Eu vou dar CT, cuidado CT CT, CT CT, CT CT, CT CT, CT, CT CT, CT Ah, meu Deus Afundo desgraçado A gente jogou mal pra caralho Parabéns Acabou 12 minutos O oponente E o último Vira, vira, vira Vai ser, vai ser, vai ser 1 Contou 2 Mano, só eu, velho Ah não Não, pode virar Não é possível, irmão Pode virar Vim por rosto Pronto, levei Pode vir, pode vir brilhante Mano, não era isso O inimigo está vindo Ele não perdeu ninguém Solo Eu estou nas costas Spike, abaixo A Eu tenho o Spike O inimigo está vindo Um inimigo restante O inimigo está vindo O inimigo está vindo O inimigo está vindo Tem dois dentro da raia Tem dois dentro da raia Vai morrer O inimigo está vindo Reloadando Bom, esses dois é da B Ah Falou um pouco Vai, vai Vai estar CT Vai Ele vai Bangar aqui Vai 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 A Joga Naga roit I tom de baú Mazar as suas costas Meu enemy foi vinguante No bruxo No bruxo Mensbre Mãe que está encalado! Tô no ar, tô no ar! Tô no ar! Tô no ar! Tem mais um alixe! Mas o Spike tá lá, Fli! Ah! Os dois lá pingou no mapa! Só vem, só vem! Você tem pixel? Mãe... Não vou plantar... Não! Spike plantado! Você levou? Caraca! Tá virando no meio já Vira as costas dele não Só fez eu falar, caralho DT Trinta e dois Boa! 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 Que round feio da porra Cara, meu Deus Dois amarelos Boa! 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 Coó lá! Boa! Boa! Tchau dois Tchau dois E aí primota, quer matar não é? Eu matei na retarda de hoje. O primota ta sumido ai. Tô quase até mano. Calma, 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 calma. Agora VIP. Para você. Um inimigo restante. Dentro do bomba, eu acho. Enfimado, B. Tragica. Passou, tem um cozinha. Pode ter esmocado cozinha, Viper. Onde é cozinha cara? Cozinha não. Passou metal, tô confundindo, foi mal mano. Um inimigo restante. Tava aqui pra A mano. O que é rapaziada? Ta um parafuso. Da só uma, da só uma Viper. Parafuso Viper. Parafuso. Aqui é parafuso mano. Parafuso ta aqui na minha cueca. Oxi. Descutei. Bolonheza. Bolonheza. Valeu rapaziada. Defender ganhou. Obrigado. 22 segundos. Tchau. 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 Tchau.